Nesses dias o C6 Bank tem cancelado a conta de vários dos seus clientes e muitos ficaram sem entender o real motivo Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal Obrigado a você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito já aproveita aqui abaixo para se inscrever no canal Ativar as notificações e se gostar desse vídeo já deixa aquele dedo no like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Bom galera, como eu falei anteriormente, o C6 Bank tem cancelado a conta de vários dos seus clientes esses dias E ninguém entendeu nada do ocorrido, né? Nenhum cliente E muitos clientes aí do C6 Bank foram fazer transações, né? Como Pix, TEDs e também pagamentos de boletos Na hora de finalizar a operação, tinha a seguinte mensagem Não foi possível completar sua solicitação Bom pessoal, vou deixar aqui o print de uma inscrita do nosso canal Que recentemente teve sua conta suspensa e não obteve nenhuma explicação, né? Aqui como vocês podem observar, ela foi fazer uma transferência via Pix, né? E aqui abaixo, após finalizar o processo, apareceu a seguinte mensagem Não foi possível realizar a validação da sua chave Tente novamente em instantes E aí ela foi tentar novamente, pessoal, dessa vez fazendo o pagamento de um boleto E quando ela foi novamente finalizar o procedimento, apareceu a seguinte mensagem Não foi possível completar a sua solicitação Geralmente o banco não informa para o cliente o real motivo do cancelamento Até porque quando o banco cancela uma conta, ele não é obrigado a informar o motivo ao cliente Mas, na maioria dos casos, quando se pede alguma satisfação, ele informa de forma resumida Que foi por falta de movimentação nas funções disponíveis e outros motivos Mas na real, eles não falam Bom pessoal, eu vou falar agora para vocês alguns motivos que podem fazer com que sua conta venha a ser suspensa, ok? Então, já deixa o like nesse vídeo Bom pessoal, um dos motivos aqui é a falta de movimentação na conta Há mais de 180 dias, né? Quando o banco vê o seu afastamento aí nesse período de 3 meses Ele acaba, em muitas das vezes, fazendo a suspensão da conta Outro motivo é fazer movimentações na conta de forma errada Por exemplo, movimentar o dinheiro várias vezes de uma conta para outra, né? Ou seja, vamos dar aqui o exemplo de 3 bancos, né? Santander, Inter e Nubank Aí, seu dinheiro caiu no mês, né? Você caiu na Nubank e você transferiu para o Inter Do Inter, você jogou aí para o Santander, né? E novamente, você voltou aqui para o banco Nubank Em seguida, você foi novamente para o Inter, né? Você fica circulando esse dinheiro Isso, muitas das vezes, acaba fazendo também com que sua conta venha a ser bloqueada, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de movimentação Outro motivo é a movimentação de valores muito alto Acima da sua média mensal, né? De repente, você costuma movimentar um valor X na sua conta, né? Mensalmente E de repente, esse valor, ele aumenta aí, digamos, 10 vezes mais E isso, muitas das vezes, acaba fazendo com que sua conta venha a ser suspensa, né? Em observação, até você provar de onde está vindo esses valores Outro motivo que tem feito aí muitas pessoas perder suas contas É passar seu cartão de crédito na sua própria maquininha, né? Então, muito cuidado com isso, tá galera? Não passe seu cartão na mesma máquina que vem estar no seu nome Isso pode fazer com que sua conta venha a ser bloqueada Outro motivo é a falta de atualizações de informações cadastrais E muitas outras pendências, né? Isso também acaba prejudicando aí sua conta, né? Fazendo com que a mesma venha a ser cancelada Bom galera, o que realmente eu recomendo aqui pra vocês É fazer movimentações saudáveis, né? Movimentações aí reais, tá? E estar sempre mantendo seu cadastro atualizado, ok? Agora eu quero saber de você Quem aqui já teve ou tem alguma conta cancelada? Deixa aqui abaixo seu comentário, tá certo? E a nossa equipe estará selecionando seus comentários Para aparecer no próximo vídeo, ok? Bom pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau!